Tempo, aleluia, porque as horas não esperam, não, amém? Aleluia, porque tem gente que mora longe, amém? Louvado seja o Todo-Poderoso. Vamos abrir a palavra de Deus que se encontra em Isaías 53, aleluia. Toda honra e toda glória é do Senhor. Isaías 53, aleluia. Eita glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou Isaías, diga glória a Deus. Quem não achou, estou procurando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Quem não tem Bíblia, cola com quem tem Bíblia. Aleluia, louvado seja o Todo-Poderoso. Se tiver um fundo musical, coloque pra mim, amém? Louvado é o nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. E antes de eu trazer a palavra de Deus, aleluia, eu quero falar pra você que Deus salva e liberta, aleluia. Que nem Deus me salvou e me libertou, aleluia, da epilepsia. Deus também quer te salvar. Deus também quer te curar nesta noite. Então abra o teu coração e comece a exaltar o nome do Senhor. Porque Ele já faz presente aqui neste lugar. Louvado seja o Todo-Poderoso. Diz assim a Escritura Sagrada nesta noite. Quem creu em nossa pregação? E quem foi renovado o braço do Senhor? Porque foi sumido como renovo perante a Ele. E uma terra seca que não tinha aparência e nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia nos agradar-se. E era desprezado, mas rejeitado entre os homens. Homem de dois, os que sabe e padece. Os como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado Ele. Não fizemos acaso. E certamente Ele tomou sobre si a nossa enfermidade. E as nossas dores levou a si. Nos reputamos por ferido por Deus e oprimido. Voloteu 6. Mas Ele foi trapassado pela nossa transgressões. E moído pela nossa cartigo que nos traz a paz. E estava sobre Ele e pela Sua asfizadora. Volte, sarado, louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar glorificando a Deus. Toma as palmas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela bem relata. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele está dizendo para o profeta amiciante. O profeta Isaia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem deu crédito à pregação de Deus. Aleluia. Deus, Ele está dizendo para mim e para você que está aqui nesta noite. Aleluia. Vamos dar crédito à palavra de Deus. Aleluia. Sobre a pisadura de Jesus Cristo. Nós fomos sarados. Aleluia. Em Deus, Ele foi oprimido. Em Deus, Ele foi chicoteado. E apanhado, louvado seja o nome do Senhor. Ele carregou aquela cruz para salvar eu e você. Aleluia. Em aquele que não está se arrependendo. Em a hora de se arrepender. Em porque Jesus, Ele está voltando. Aleluia. Em aquele que não estiver buscando a Jesus de Nazaré. Eu quero dizer que já é tarde. Aleluia. Em Deus, Ele jamais, Ele cochila em dois pensamentos. Aleluia. Deus, Ele está dizendo para mim e para você que está aqui nesta noite. Aleluia. Em que nós somos o escolhido do Deus Altíssimo. Aleluia. Em muitos, aleluia, disse que é senhores. Aleluia. Em só vai entrar no reino do céu aquele que fala a verdade. Aleluia. Em muitos, tem aí, aleluia, procurando a mentira. Aleluia. 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 Ei, é para nós procurar somente a verdade. Aleluia. Ei, Deus não está dizendo não somente para mim. Aleluia. Ei, Deus está dizendo para mim e para você que está aqui nesta noite. Deus está dizendo também para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Ei, que nós há hora de buscar somente a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ei, porque ele é dado toda a honra e toda a glória. Aleluia. Muitos dizem, aleluia, que servem a Deus. Mas muitos servem a Deus de fachada. Aleluia. Muitos têm se enganado. Aleluia. Deus jamais nos engana. Aleluia. Ei, seja um homem e uma mulher obediente à palavra de Deus. Aleluia. Ei, porque a palavra do Senhor diz, louvado seja o nome do Senhor. Que nem ele falou para o profeta Abraão. Aleluia. Ei, aquele que abençoa será abençoado. Mas o que maldiçoa será amaldiçoado. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, Deus ele diz também, aleluia. Que nem o profeta Isaías diz na palavra dele nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecerei a verdade. E a verdade vos libertará. Aleluia. Ei, quem conhece a verdade. A verdade está nele. Aleluia. Ei, sabe quem é o pai da mentira? É o teatro. Mas o pai da verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ele está aqui nesta noite. Louvado seja o Todo-Poderoso. Aleluia. Ei, quem tem a glória, começa a dar glória nesta noite. Ei, quem tem a aleluia, começa a dar aleluia nesta noite. E porque Deus já está aqui neste lugar. Louvado seja o Todo-Poderoso. Aleluia. Ei, Deus ele falou para o profeta Isaías. Pode o amante esquecer. Mas Jesus jamais esquece dos teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que o amante me manda. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele não esquece da tua vida. Aleluia. Deus ele está dizendo para mim e para você que está aqui nesta noite. A hora de nós dar um passo na presença de Deus. Aleluia. Ei, porque Jesus está voltando. Aleluia. Mas se tu não tiver alicerçado do Todo-Poderoso. Tu não vai subir. Aleluia. Ei, só vai subir ao céu aquele que é corajoso. Ei, só vai subir ao céu aquela que é corajosa. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, não vamos nos enganar pelo mundo. Aleluia. Ei, porque o mundo já é do maligno. O mundo já é de Satanás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz em apóstolo Pedro. Aleluia. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Aleluia. Ei, não há capeta. Não há inferno que pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Aleluia. Ei, porque o agir de Deus é lindo para aquele que é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus diz em Apocalipse. Aleluia. Em João de Apocalipse capítulo 3 em versículo 11. E esse eu venço sem demora. Quanto que tem fora o que o diabo não rouba a tua coroa. Aleluia. E não deixa o diabo roubar a tua salvação. E não deixa o diabo roubar aquilo que ele te entregou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Nos diz que é Senhor. Mas só subirá ao céu aquele que faz a vontade do Pai. Aleluia. Ei, porque Jesus ele deixou o consagrador que é ele. Para que nós pregamos a palavra de Deus. Aleluia. Ei, vamos pregar a palavra de Deus. Aleluia. Para aquele que está lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Que as correntes é despedaçado. Pelo poder a palavra de Deus. Aleluia. E não há ferramenta preparada contra a tua vida que pode te derrubar. Aleluia. Ei, eu creio que aqui não tem ferramenta ferrujada. Eu creio que aqui tem ferramenta alicerçada no todo da graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, só por se você não fica com a tua boca calada. Ei, só por se você ouvia a palavra de Deus. Aleluia. Ei, aperta o cinto porque Deus quer falar contigo nesta noite. Ei, Deus quer abrir a tua mente. Deus quer abrir o teu coração. Aleluia. Ei, abre o teu coração para Jesus Cristo em Nazaré. Aleluia. Se tu abrir o coração, ele entra. O diabo também, se tu abrir o coração, ele faz o que quer na tua vida. Aleluia. Ei, vamos apenas obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Ei, porque a palavra do Senhor disse em Mateus capítulo 6 e versículo 5. Fecha o teu quarto e ora em secreto. Que Deus te clarecerá. Aleluia. Ei, o Deus de Israel, ele não dorme e ele não cochila. Aleluia. Nós cochilamos, mas Deus, ele não cochila. Aleluia. Muitos estão aqui. Aleluia. Mas estão com a cabeça lá no mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Ei, vamos só apenas. Aleluia. Nos agradecer. Ei, vamos só apenas dobrar o nosso joelho. Pelo ar que nós respiramos. Aleluia. Ei, se todos nós estamos aqui nesta noite. É porque Deus tem uma palavra para mim e para você. Aleluia. Aleluia. Ei, Jesus, ele não lança fora os pequeninos dele, não. Sabe por que ele não lança? Aleluia. Porque ele nos amou e nos ama nesta noite. Aleluia. Ei, vamos dar passo na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Porque ele está aqui, presente aqui neste lugar. Aleluia. Ei, vazio ele não recebe nada. É que nem a profeta falou nesta noite. Aleluia. Ei, vamos estar com a nossa lâmpada e na sexta, 24 horas por dia. Ei, não deixa o fogo se apagar. Araba na gaçuba de cova, araba na gaçéfia. Ei, vamos fazer que nem aquela viúva que tinha azeite. Aleluia. E ela disse para Jesus, Jesus, eu não tenho nada. Mas eu tenho um pouquinho de azeite numa panela. Aleluia. E ela falou, Jesus, só tu conhece a minha vida. Só tu sabe o que eu tenho passado. Aleluia. Até o meu esposo morreu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O esposo dela era credor. Aleluia. O esposo dela era um devedor disposto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, mas passava. Aleluia. Um profeta Eliseu. Aleluia. Araba na gaçuba de cova, araba na gaçéfia. E não deixa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo te impedir o teu agir na tua vida. Araba na gaçéfia. Que nem Deus diz na palavra dele. Pela nossa pesadura. Nós somos sarado. Aleluia. Ei, vamos estar somente na presença de Deus. Aleluia. Não importa o que o homem faça. Importa que o nome do Senhor é glorificado sobre a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E vou fazer uma oração. Aleluia. E depois vou dar para o pastor da alterma. Aleluia. Este culto maravilhoso de ação de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, singa tuas mãos para o céu. Em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, meu Deus. Senhor, meu Pai querido. Pai, obrigado, Pai, por esta palavra. Pai querido, em nome de Jesus. Pai, eu creio, meu Pai, que esta palavra, Senhor, chegou ao teu trono. Pai, eu creio, meu Pai, que tu ouviu, meu Pai, esta oração, esta pregação. Pai, eu creio, meu Pai, que dê nome de Jesus. Que esta palavra, Senhor, chegou na tua narina. Pai querido, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai querido. Pai, eu coloco também, meu Pai, que da vida, da família, da Lisângela. Pai, eu coloco também a vida da família, Pai, do Isaia. Pai, cobre-esca o teu sangue. Pai, vai livrando, Pai, de todo mal. Pai, vai livrando, Pai, de toda seta. Pai, vai livrando, Pai, de toda enfermidade. Pai, vai livrando agora, Pai, que dê nome de Jesus. Arama na gaçú. Vai quebrando agora todo mal. Vai despedacando agora. Arama na gaçú, vou decobrar, arama na gaçé. Hoje eu tô quebrando todas as correntes. Arama na gaçú, pia. Hoje Deus tá quebrando impedimento. Arama na gaçú, vou decobrar, arama na gaçé. Esse é o poço e você dava lá o lugar nesta noite. Arama na gaçú, vou decobrar, arama na gaçé. Aqui não é somente um cunho de agressão, de graça, não. Aqui é só de graça e agradecimento. Esse é o poço e você agradecia. Pelo arco, eu tô respirando. Arama na gaçú, vou decobrar, arama na gaçé. E porque a palavra do seu diz, arama na gaçú, pia. Ele diz que a vida não sei do que se acontecer. E o fogo do seu adera, sob a aldade de Deus não se apagará. Ele não deixa o fogo apagar, arama na gaçú, pia. Porque ele está aqui nesta noite. Arama na gaçú, vou decobrar. Quem que ele recebe? Arama na gaçú, vou decobrar, arama na gaçé, pia. Esse é o poço e você, arama na gaçú, pia. Começa a orar, começa a buscar. Porque ele faz vezes aqui neste lugar. Arama na gaçú, vou decantar. E eu agradeço a minha oportunidade. Eu pra quem direito, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Essas são as minhas palavras com vocês. Amém? Amém, meu Deus. 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 Espere, nós vamos encerrar essa primeira parte. Eu passo assim com as suas duas mãos. Vou ministrar a bênção apostólica pra você. É um de nós. Amém. O nome de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão também do querido Espírito Santo, seja sobre todos, e todos dizem amém. Amém. Está concluído, vamos dar uma salvação. Glória a Deus. Amém. 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 Amém.